Isso aí, esse é o nosso. É o nosso homem do L, né? Será que ele vai... Olha, se não tivesse acontecido isso que aconteceu com o Bolsonaro, essa joia, esse presente, eu acho que ninguém nem ia saber se ele recebeu ou não. Pelo menos é o que eu acho, né, pessoal? Tá agendo aposentado, é torturado e tem arrancado pelos maus elementos. Não vou falar as palavras que é pesado. Vou seguir lendo aí. Se fosse bandido, gente, a mídia ia ficar três dias batendo na polícia. Desde aquela mídia lá, ele ia ficar batendo na polícia, se chamando bandido de rapaz, que é o que eles falam, né? O rapaz, o rapaz... Não, o bandido. O que eles ficam chamando? Senhorinhas, velhinhos, casais com filhos de golpista, terrorista. E os bandidos, eles não chamam de bandido. Chamam de rapazes. E você, se você que tá me assistindo, assiste, esse canal, você é um trouxa. É um hipócrita e trouxa. Infelizmente, essa é a realidade. Você é um manipulado, hipócrita e trouxa de assistir esse canal. Tem alguém aqui que eu não tenho nenhum medo de falar isso. Porque você dá audiência pra alguém que chama bandido de rapazes, pessoas trabalhadoras inocentes de bandido e terrorista, golpista. Você é muito hipócrita, né? Tô ficando por aqui. Tchau.